A busca por produtos que valorizam o bem-estar animal cresce entre consumidores do mundo todo. E com o ovo não é diferente. Na reportagem do Pedro Málaga e do Sandro Queiroz, você vai conhecer uma granja moderna que investiu para tirar as galinhas da gaiola. Elas picam tudo o que encontram pelo caminho. Os pés da equipe, os equipamentos, até sobem na câmera. E nos ombros do repórter. Olha aqui, ó! Esse comportamento só é possível porque as aves estão soltas pelo galpão, regra básica do sistema sem gaiola, que em inglês é chamado de cage free. Em quase todas as criações do Brasil, assim que a galinha começa a botar, ela fica confinada nos gaiolões. Até 10, 11 aves acabam dividindo o mesmo espaço. Não dá para andar, ciscar, só comer e botar. Leandro Pinto é presidente de uma das maiores produtoras de ovos do mundo. São mais de 11 milhões de galinhas espalhadas por nove granjas, botando quase 3 bilhões de ovos todo ano. O empresário trabalha com o manejo tradicional desde os anos 80. Mas depois que visitou uma grande criação livre de gaiola na Europa, arriscou mudar parte da produção também. Eu lembro que eu ficava eu mesmo negando para mim que era possível fazer aquilo. Até que eu tive coragem de fazer uma granja grande já, de 500 mil aves em Paraíba do Sul, só de galinhas livres de gaiola. E ali eu comecei a perceber que isso é diferente. Que aqui as galinhas vivem melhor. Que aqui as galinhas expressam seu comportamento natural. Hoje, no sistema sem gaiola, o empresário tem quatro granjas. Uma delas fica aqui no município paulista de Lorena. As frangas, aves que ainda não botam ovo, ficam nesse galpão, o da recria, por pouco mais de três meses. É uma creche com cerca de 53 mil aves crianças. Nossa equipe está invadindo aqui o espaço delas, porque olha só. Estão um tanto quanto desconfiadas e, ao mesmo tempo, curiosas com a nossa presença. Aqui as frangas são vacinadas e passam por um intensivão. Aprendem a sair das gaiolas. A usar os puleiros. Elas têm que gostar de subir e descer. E também tomar o chamado banho de areia. Ciscando, virando para um lado, para o outro. Isso mostra que as aves estão bem. Sinônimo de felicidade esse banho de poeira. Por isso a cama, que é o piso do galpão, precisa ter bastante maravalha. Outra coisa importante, limpeza. O cocô que as aves fazem nos ninhos e puleiros é coletado por esteiras automáticas três vezes por semana. As frangas também são treinadas a obedecer o relógio, dormir e acordar na hora certa. Esse período de treinamento, Pedro, ele vai em torno de quatro a sete dias no máximo. O resultado chega quando elas são transferidas para o aviário de produção. Veja só, são quase oito e meia da noite. As luzes vão se apagando aos poucos. Em menos de dez minutos, praticamente todas as aves já estão no ninho. Prontas para dormir a noite toda. Igual você domestica um cachorro, um gato, você tem capacidade de domesticar as galinhas. Coisa que, para mim, era uma coisa inacreditável que pudesse acontecer. Uma produção nesse sistema precisa seguir algumas regras. O Luiz Mazon é diretor das filiais latino-americana e asiática de uma ONG que estabeleceu essas normas para a criação de animais pensando no bem-estar. A organização concede um selo, um certificado, para as empresas que adotam e seguem os padrões. Todos os critérios são definidos cientificamente por especialistas. E ele, no caso da certificadora, ele abarca, vamos dizer assim, quatro categorias básicas. Alimento e água, ambiente, gestão, onde você tem a parte de treinamento e indicadores, e saúde. Um dos pontos é o espaço do aviário. Neste aqui, tem umas 55 mil aves. Luiz, a imagem pode assustar um pouquinho, dá a impressão de que tem muita ave. Não é pouco espaço? Não, na verdade, a densidade é um dos critérios determinados pela certificação. Você tem três densidades diferentes dependendo da estrutura do seu galpão. Desde 7 aves por metro quadrado até 11 aves por metro quadrado. Nesse tipo de estrutura, em que tem vários níveis e que tem muitos puleiros, a densidade permitida é um pouquinho maior, é de 11 aves por metro quadrado. Então, aqui está ok? Aqui está ok. Como ser humano, a gente tem a tendência a julgar o bem-estar dos animais como se nós fôssemos um animal. Mas não é bem assim, quer dizer, então, a densidade máxima para uma ave, ela é determinada não pelo que eu acho e pelo que você acha, mas pelo que um comitê científico, que já fez diversas pesquisas por dezenas de anos em todos os países do mundo, e determinou. E tem mais regra. Nos comedouros, cada ave precisa de um espaço de 5 centímetros. No caso dos puleiros, são 15 centímetros de área, também para cada galinha. A quantidade de ninhos varia de acordo com o modelo do aviário. O André Carreira, um dos gerentes da granja, explica qual é o tipo que eles seguem por aqui. O ninho automático coletivo, ele tem uma medida de metros quadrados por ave. Então, é 0,8 metros quadrados de ninho para cada 100 aves. O ninho está ali dentro, depois dessas placas laranjas. Isso, exatamente. O ninho fica nessa região central da estrutura. As cortininhas têm uma função, realmente, de dar uma certa privacidade para essas aves. É o momento só delas. É o momento só delas. Galinha também gosta de sombra e água fresca. Por isso, água sempre à vontade. E o galpão está equipado para manter a temperatura agradável, na casa dos 25 graus. A qualidade do ar é importante para controlar os níveis de amônia, um gás irritante gerado pela urina das aves, principalmente quando há excesso de umidade no ambiente. Comida não falta, mas nada de ração que tenha origem animal. E se alguma ave fica doente, ela vai para o hospital do aviário. Pode até receber algum antibiótico, desde que seja para o tratamento. Preventivo, não pode. E morre bastante ave? Não, esse sistema, por ter todo esse controle ambiental, acaba tendo uma mortalidade extremamente baixa, na casa de 0,05% a 0,1% por semana. Seguindo toda essa cartilha, a granja tem alcançado bons índices de produtividade. Atualmente, esse lote já está produzindo 94% de postura, com uma expectativa do atingimento de 96% a 97% de produção. Isso quer dizer que de cada 100 galinhas, 97 vão botar um ovo por dia. Por enquanto, a granja tem 10 galpões prontos. Outros 6 serão construídos ao longo dos próximos meses. A ideia conclui a obra com 16 galpões em pleno trabalho. Quase 1 milhão de aves produzindo e livres de gaiola. Um investimento significativo. O investimento é muito alto. Seria 120 milhões. Essa primeira parte é onde gasta mais, porque é onde cria-se toda a infraestrutura. Depois vai ficando um pouco mais barato. E recupera esse dinheiro? Com certeza, senão não estaria aqui, né? Agora, da granja para o consumidor. A galinha bota o ovo no ninho, que é inclinado. O ovo cai numa esteira. Segue por um rigoroso processo de seleção e limpeza. É embalado. E vai para mercados e até para lojas dedicadas só à venda de ovos. Já tinha visto uma loja exclusiva de ovos? Não, nunca tinha visto uma loja de ovos. O que achou disso? Achei muito bacana. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de achar ovo de qualidade, né? Ovo fresco. Achei legal. Essa loja fica na maior cidade do país, São Paulo. Foi inaugurada em dezembro do ano passado. A empresa já tem outra unidade nesse esquema. E deve abrir mais duas logo, logo. Aqui eles vendem o ovo produzido nas granjas tradicionais e também nas livres de gaiola, que são 35% mais caros. O que nós queremos é o seguinte, ao longo dos anos é democratizar esse produto. De uma forma que todas as classes tenham acesso a esse produto. E de que forma vocês pretendem fazer isso? Através da escala. Produzindo mais, o custo fixo meu diminui. Produzindo mais, eu estou fazendo mais com menos. Eu fazendo mais com menos, eu vou democratizar ao longo dos anos esse produto no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí